Nesse vídeo estarei mostrando para você duas formas de você trabalhar pela internet e que você pode tirar muito dinheiro e uma delas seria ganhar no mínimo 3 mil reais por mês Fala pessoal, beleza? Joe Mitsuda Nesse vídeo irei mostrar como você pode trabalhar pela internet utilizando o YouTube e ganhar no mínimo 3 mil reais Essa é uma das formas que irei falar aqui também no vídeo, estarei mostrando outras formas de como fazer renda na internet Mas uma das formas muito interessantes que irei mostrar aqui na tela do computador é como você pode fazer até 3 mil reais por mês Então fica até o final desse vídeo aí que estarei mostrando para você Mas antes, se você gostou desse vídeo, deixa seu like porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e também vai ajudar as outras pessoas a tomar conhecimento desse vídeo Porque quando você deixa seu like o YouTube entende que é um vídeo relevante e vai mostrar para outras pessoas Outra coisa também, se você gosta desse tipo de conteúdo de marketing digital e trabalhar pela internet e também negócio online em geral Já se inscreva no canal porque assim você vai estar recebendo as notificações E lembrando, ativa o sininho cinza ao lado para você receber 100% das notificações Bom, vamos lá então sem enrolação, vou mostrar aqui na tela do meu computador a primeira forma de como você pode ganhar dinheiro pela internet Eu vou mostrar aqui já de cara, eu verifiquei aqui esse vídeo Que ele é um vídeo patrocinado, que no caso ele mostra anúncios na internet antes de mostrar o vídeo Aqueles anúncios lá de 5 segundos, já estão 3 segundos aqui no qual eu mostrei Mas por exemplo, vou aqui dar o play aqui, beleza, passou aqui a propaganda Vou pular esse anúncio Esse aqui é um canal chamado, deixa eu ver aqui, Ideias Incríveis E tem escrito 11 milhões e 300 mil pessoas inscritas nesse canal E galera, esse canal tira muito dinheiro com AdSense, com o YouTube, em dólar Então no mínimo, essa pessoa aí, vamos ver, 3 milhões de visualizações Olha, se eu não me engano, o YouTube paga 1 dólar a cada mil visualizações, alguma coisa assim Então pessoal, você já calcula o valor aí No mínimo, essa pessoa aí deve tirar 4 mil reais por mês trabalhando com o YouTube Apenas com AdSense Claro que é mais de 4 mil reais esse canal que tira, tá? Porque não é um ou dois vídeos São vários vídeos aí mostrando aí Em um vídeo só, já teve 3 milhões e 438 mil Então imagina quantos vídeos ele tem, tá? Então é muito dinheiro rolando aí nesse canal Então essa é uma das formas de você trabalhar ganhando dinheiro pela internet E aí falando nesse canal aí, no mínimo, 4 mil dólares, tá? Não é nem reais, é em dólares que ele tira aí, beleza? Bom, vamos lá então para outro canal aqui também Aqui é outro canal também, que mostra para vocês aqui, ó O AdSense, tá? Vou deixar aqui as propagandas rolar Propaganda de graça aí no meu canal Aqui, ó Esse aqui é um canal também de artesanato O nicho que eu estou mostrando para vocês é de artesanato, tá? Esse canal tem 1 milhão e 113 mil inscritos Aqui tem 78 mil visualizações Lembrando, aquela métrica lá, né? Um dólar a cada mil Então, de certa forma, essa pessoa também ganha umas boas visualizações, tá? Nesse canal, então Não é só um, ó Lembrando que aqui é dia 12 de agosto, tá? É um pouco recente Estamos aí no dia 4 do 12 Então, essa pessoa aí ainda tem muito a ganhar com visualizações Ó, estou vendo aqui, ó, pessoal Essa pessoa também, ela não trabalha, na verdade, como afiliada, tá? Deixa eu verificar aqui, isso aqui confirmar também Que eu confirmei também não é como afiliada Porém, pessoal, eu vou mostrar aqui para você também Uma pessoa que trabalha tanto com AdSense E também como afiliado Essa aqui, ó Esse aqui foi o vídeo que eu falei para você no começo do vídeo lá Que você pode tirar, no mínimo, 3 mil reais por mês Lembrando que, mostrando aqui Como todos os canais mostrados aqui Eles trabalham com AdSense Então, é muito importante Se você tem algum canal aí Que vai fazer também de artesanato Ou qualquer outro tipo Coloca o AdSense Porque é um centavinho ou outro Porém, você vai ganhar dinheiro com isso também, tá? Bom, vamos verificar aqui É da Katia do Vale Do Ville Não sei como que ele é aqui Deixa eu verificar Deixa eu aqui umas coisas aqui Informações Olha só, materiais mencionados no vídeo Ela mostra links de afiliado, tá? Eu já abri esses links aqui, ó Vamos mostrar aqui para você, ó Vou mostrar aqui Todos esses links, ó Afiliado Esse produto aqui está fora do ar Que eu verifiquei Afiliado também É produto digital Produto digital E produto digital E também Eu verifiquei até mesmo, pessoal Aqui, ó Olha que coincidência aqui, ó Ó Fórmula Negócio Online A pessoa também Ela indica também Como fazer o seu próprio produto digital Então, provavelmente Na verdade, como eu trabalho como afiliado E aqui também Tem que fazer o seu próprio produto digital também Expert dominante Que é do Alex Vargas também Pessoal, lembrando Verdade A Black Friday Está rolando ainda Com o Fórmula Negócio Online, tá? 497 por 297 Se você queira aproveitar Trabalhar como afiliado De uma forma profissional Igual aqui Estou mostrando para vocês aqui Com o YouTube Que, na minha opinião O YouTube é a melhor forma O próprio Fórmula Negócio Online Ele também mostra para você Como trabalhar com o YouTube E lembrando Eu vou manter a minha promoção, tá? A minha promoção aí Eu vou dar para você Mais de 1.200 reais De bônus Que seria os meus 16 bônus E também Eu vou dar de graça O acesso do meu treinamento Negócios lucrativos na internet, tá? Então, são bônus aí Exclusivos Que eu nunca dei E o meu próprio curso Estou dando gratuitamente Para quem comprar Com link também, tá? Eu vou deixar o link aqui Na descrição Do Fórmula Negócio Online De valor de Black Friday Então, lembrando, pessoal Não perca essa oportunidade, tá? Na época quando eu comprei Foi 497 E, no caso Quando eu comprei Esse treinamento Eu nem parcelei Eu paguei a vista Mesmo no boleto Só que você pode parcelar, tá? Também Doze vezes aí Se não me engano E também Você vai ganhar esse desconto, né? De 200 reais aí Em cima do Fórmula Negócio Online Fora você também Vai ter o meu suporte aí Você pode conversar No WhatsApp comigo E eu posso estar te ajudando Nessa caminhada também Bom, vamos lá então Deixando aí de enrolação Então, eu vou deixar o link Aqui na descrição Caso você se interesse, tá? Nesse valor de Black Friday 200 reais de desconto Do Fórmula Negócio Online Bom, pessoal Então, aqui ó Lembrando que essa pessoa aqui Trabalha com AdSense, tá? E também ela indica Produtos Digitais Então, por exemplo Ela fala uma questão aqui De como você ganhar No mínimo 3 mil reais por mês Com ideias de artesanato Vendendo até artesanato Por exemplo Se ela fala que ganha Que você pode ganhar No mínimo 3 mil reais por mês Com artesanato Então, vamos levar em consideração Aqui, ó Essa pessoa pode ganhar 3 mil reais Com Essa parte de artesanato Por fora, né? No mínimo Aqui, essa pessoa aqui Com 32 mil e 400 inscritos 200 e poucas Pessoas Visualiza Mil visualizações 247 Então, essa pessoa aqui No mínimo Acho que tira uns 2 mil reais De AdSense Eu tô jogando Baixo, tá, pessoal? 2 mil reais Deixa eu ver Ficar aqui Fora os cursos também Tá? Esses cursos aqui De artesanato também E o próprio Fórmula Negócio Online Que a pessoa também Tá vendendo No mínimo No mínimo Uns 10 mil reais Por mês Ela tira, tá? Isso aí Jogando bem baixo Tá? Porque, cara Aqui tá gerando Dólar Aqui também As visualizações No YouTube, né? No caso Pra ela Ela vende também Como afiliada Então, pessoal É algo assim Que a pessoa No mínimo Tira 10 mil reais Por mês Então, é possível Sim Você trabalhar Pela internet Do zero Passo a passo Sabe? Coisas assim Que qualquer um Hoje, atualmente Pode trabalhar Não é um mercado Tradicional Que você tem que Abrir uma empresa Que no mínimo Você vai abrir Uma empresa Acho que é 40 mil reais E com a chegada Da internet Com essa democratização Acho que fica Muito mais fácil Você trabalhar Pela internet Abrindo seu próprio Negócio em casa Trabalhando no conforto Da sua casa Trabalhando junto Com a sua família Aí você está No seu escritório Em casa Então, você pode Estar próximo deles Então, é algo assim Só tem vantagens Tá, pessoal Então, eu acho que Esse vídeo aí Foi mais uma Comprovação Pra vocês Que é possível Sim, ganhar dinheiro Pela internet E se você gosta Desse tipo de conteúdo Lembrando, pessoal Deixe seu like Porque eu estarei Trazendo mais conteúdos Como esse Mostrando aí Tipos de ganhos Pela internet Porque se você gostou Deixe seu like Assim, eu vou entender Que você gostou Desse tipo de conteúdo E irei trazer Mais conteúdos Tá, pessoal Eu vejo que Tem muitas pessoas Assistindo o vídeo Esquece de deixar o seu like É pouco tempo Tá, pessoal Agora, por exemplo Que eu já estou falando aí Já baixa aí Deixa o like aí Também, tá E se é a primeira vez Que você está assistindo Esse vídeo Também se inscreva no canal Porque esse é o YouTube Além de você Ter dado like O YouTube vai entender Que você deu like E se inscreveu no canal E ticou o sininho cinza também Então você vai receber Os meus vídeos No seu feed de vídeos também E você vai estar acompanhando Cada vídeo Que eu estou subindo Aqui no canal E são assuntos interessantes Que quem não quer Trabalhar pela internet Atualmente, né Atualmente nessa onda aí De crise Nacional aí Que a galera está falando Que não consegue emprego E tudo mais Então essa é uma grande Oportunidade de você Começar a trabalhar Pela internet E lembrando, pessoal Para quem que tem Esse interesse também De tornar uma pessoa Um pouco mais profissional Na área Posso estar fazendo Também a inscrição No treinamento No primeiro treinamento Que eu fiz Que é o Fórmula Negócio Online E estarei mantendo Essa promoção Eu vou estender aí Até para o dia 6, tá Até o dia 6 aí Estarei mantendo Essa promoção aí Que estarei dando O meu treinamento Negócio Lucrativo na internet Lembrando Eu já fiz aqui Umas regras aí De quando você Comprar o treinamento Do Fórmula Negócio Online Você vai ter acesso Ao meu treinamento Sim, tá Isso é tranquilo Só que tem algumas regras, tá E eu fiz um vídeo Falando sobre isso Alguns vídeos atrás Então se você quiser Saber um pouco mais Eu vou deixar o link Aqui na descrição De umas regras aí Porque não é qualquer um Que vai ter acesso Ao treinamento também Não é assim De forma vitalícia Digamos assim Porque a pessoa que Ah, eu comprei Depois vou pedir reembolso Do Fórmula Negócio Online Para depois ficar com o treinamento Não, se você pedir reembolso Você vai acabar perdendo Também o acesso Do negócio educativo Na internet, tá pessoal Então lembrando Essa questão também Então Esse aqui Foi um vídeo aí Que comprovei Que você pode No mínimo Tirar 3 mil reais Por mês Trabalhando pela internet E utilizando ferramentas gratuitas Que por exemplo Aqui o YouTube É uma ferramenta Que qualquer um Tem acesso E qualquer um Pode trabalhar Pela internet Tá ok Bom, então fico por aqui Espero que tenha ajudado você Que você tenha aprendido Um pouco mais Como trabalhar pela internet E tirar no mínimo 3 mil reais por mês Então fico por aqui Um forte abraço Lembrando Vou deixar o link Aqui na descrição Do Fórmula Negócio Online Com 200 reais de desconto Abraço Tchau